Eita minha vaqueira, isso é Caciso do Acordeon Alô Tutude de Custódia Meu vaqueiro velho diferente Banda pra tocar no palidão A mesa que o voadinho chegou, viu? Sai, um beijão! Vem assim, ó Trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueirada, corregor é importante Balança com o alto, o vaqueiro chegou Autoriza o juiz, fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou, alô Trabalho perfeito, motor pra descer Nós não vem pra brincar, nós faz acontecer E o juiz foi que eu falei Na banhada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida de vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Prometi pro patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida de vaqueiro Trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueirada, corregor é importante Balança com o palco, o vaqueiro chegou Autoriza o juiz, fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou, alô Trabalho perfeito, motor pra descer Nós não vem pra brincar, nós faz acontecer E o juiz foi que eu falei Na banhada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida do vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida do vaqueiro Isso é a vida do vaqueiro, labutando o constrante Pensando positivo, fé em Deus Isso é Tarcísio do acordeão Em nome do Aras, S.S. Rádio A Lançarzinho Show!